Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e vamos começar mais uma semana de trabalho com muita vontade e muita fé nas mãos do nosso Senhor. Vamos entregar as nossas vidas ao Pai e clamar pelas Tuas dádivas para nos fortalecer para as batalhas do dia. Tenha em mente, amada, que quem nos capacita é Deus, pois somos abastecidos pelo Teu amor e fortalecidos pela Tua graça. Vivemos pela Tua misericórdia e quando tentamos andar e sobreviver sem Deus, tudo fica mais difícil e muito sombrio. Porque o Senhor é aquele que nos alegra a alma e nos comporta o coração. Deus é o nosso consolo e o nosso porto seguro, o nosso escudo e a nossa fortaleza. E o socorro bem presente nos dias de angústia. Então vamos, através da nossa oração com fé, nos encher do Teu Santo Espírito e transbordar de toda a Tua glória. E antes de começarmos a nossa oração, eu quero te pedir para que nos ajude a continuar com a obra de Deus. Por isso, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe com todos para ampliar a nossa corrente de amor e da Palavra de Deus. Coloque nos comentários o seu pedido de oração, a graça que você quer receber do Pai, que nós vamos orar por você. E também escreva esta frase e repita com fé durante todo o seu dia. Profetize com fé e entregue ao Pai. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, humildemente, para entregarmos o controle total das nossas vidas a Ti. Pai querido, nós colocamos em Tuas mãos o nosso futuro e também todos os nossos desejos e necessidades. Que o Senhor, na Sua infinita bondade e misericórdia, possa nos guiar diante de todos os obstáculos e tribulações da vida, para que possamos receber das Tuas mãos o Teu auxílio, a Tua ajuda e a Tua proteção. Permita-nos, meu Deus, desfrutar da Tua presença nos dias difíceis e nas horas de aflição. Traga Tua paz, Senhor, para nos dar conforto ao nosso coração sofrido e o Teu bálsamo para curar todas as nossas feridas. Restaura, meu Deus, a nossa família, entra com a Tua providência e reconstrói tudo aquilo que o inimigo destruiu. Fortalece os casamentos em crise, meu Pai. Toma nas Tuas mãos estes filhos rebeldes, que estão se perdendo nos vícios das bebidas, das drogas e das más companhias. Que o Senhor tome o controle total da nossa família e restitui tudo aquilo que Satanás tentou arruinar. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te pedimos perdão de todos os nossos pecados e clamamos a Ti para que nos abençoe com a Tua bondade e a Tua misericórdia. A carne é fraca, Senhor, e por isso Te pedimos a ajuda para resistirmos às tentações e a força para nos afastarmos de tudo que não pertence a Ti. Concede-nos, Pai querido, a coragem para ir em frente e fazer o que tem que ser feito para seguirmos as Tuas leis e realizarmos a Tua vontade. Mostra-nos, meu Deus, o caminho a seguir, a direção e o rumo a tomar. Livra-nos, meu Deus, de tudo que nos afasta da Tua presença. Liberta-nos, meu Pai, de todos os erros do nosso passado. Ensina-nos a viver das Tuas promessas e a esperar só em Ti. Permita-nos, Senhor, nos abastecer somente da Tua fonte inesgotável de águas vivas e cristalinas e nos encher de toda a Tua glória e do Teu poder. Acende em nós, Senhor, a chama viva do Teu fogo sagrado. Unja as nossas cabeças com o Teu óleo santo. Derrama o Teu bálsamo de cura sobre as nossas feridas. Enche com a Tua abundância os nossos lares. Traga a Tua fartura para as nossas mesas. E transborda com a Tua provisão todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, e diz assim. O medo é a raiz de praticamente todas as coisas negativas que acontecem nas nossas vidas. Temos medo de muitas coisas, medo de errar, de ficarmos sozinhos, sem dinheiro, medo de sermos rejeitados e de não sermos amados. Muitas das nossas atitudes são definidas pelo medo, o que nos impede de sermos guiados pela verdadeira natureza de Deus. Pois o Senhor nos convida a nos entregar a Ele e confiar em Tuas promessas. O Seu amor por nós é tão grande que apaga todos os nossos medos e dúvidas. Tira todas as nossas aflições e angústias e nos livra dos nossos temores mais profundos. Entregue-se ao Senhor, meu amado. Confia, minha amada. E tudo mais Ele fará. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nEle confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos nesta semana de trabalho, que se inicia, mandar embora todos os nossos medos e dúvidas do amanhã, porque confiamos em ti. Confiamos na tua palavra que nos ensina. Confiamos na tua mão que nos guia e nos protege. Confiamos nas tuas promessas, meu Pai, para as nossas vidas e no teu imenso amor. Confiamos em ti, Senhor, de todo o nosso coração. E nada, nem ninguém, pode nos afastar da tua presença e do teu poder sobre nós. Temos a certeza, meu Pai, que o Senhor é conosco e que, através da nossa fé em ti, somos fortalecidos pelo teu Espírito Santo e transformados pela tua graça. Então derrama o teu poder sobre nós, meu Pai, e afasta todos os inimigos que tentam nos destruir. Queima com toda inveja, todo ódio, maldição, feitiçaria e bruxaria que mandaram para nós. Que o Senhor venha nos trazer uma semana de portas abertas, de caminhos livres e desimpedidos. De oportunidades e chances ilimitadas para crescer e prosperar. Oportunidades de emprego, de novos negócios, muitas conquistas e grandes vitórias com as bênçãos do nosso Pai. Agradecemos a ti, Senhor, pois sabemos que já está agindo nas nossas vidas e nos trazendo a tão desejada vitória. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.